Meus amigos, um dos nossos agradecimentos a Deus Todo-Poderoso, que adoramos com mais amada das obras para Ele, que é a oração. O Todo-Poderoso disse, Recebe as orações e a oração do meio e enfrente a Deus, obviamente. Mas você sabe, meus amigos, como orar? Antes de orar, devamos nos preparar para muitas coisas. Ou seja, realizamos a oblocação, colocamos roupas limpas, ficamos em um lugar limpo e enfrentamos a Qibla. E então, no meio da oração, pretendo orar, então levanto as mãos aos ouvidos e digo o Taqbir, dizendo, Deus o maior. Então, eu coloco minha mão direta sobre a esquerda no peito e recite o Al-Fatihah. Então, o que quer que Jesus faça do Alcorão? Ah, me agilhou e digo, maior em Deus. E digo na minha referência, glória a meu Senhor, o Grande, três vezes. Então, eu me levanto da minha referência, como da nação, digando, Deus ouve, que o levanta o Senhor nosso. E a ti segue louvando. Então, prostamos-me, digando, Deus e maior. E digo glória ao meu Senhor. Meu Senhor, altíssimos, três vezes, em proteção. E então, eu me servente, erite e digue. Meu Senhor, perdoe-me, tenha merecórdia de mim, concede-me, saúde e curar de mim. Então, eu me posturo com a aplicação, uma segunda vez, em procuração, glória a meu Senhor. Altíssimos, três vezes. Então, eu me levanto para o segundo huracá. E faço, extramente, da segunda posturação, eu me sinto, e digo, o Tashahod, a termintar. Vire a direita, cumprimentão, digando, a paz esteja com você, e a merece-córdia de Deus. Então, virei à esquerda, e abraquecei o Islã novamente. Se a oração e três huracás, huracás, como o pôr do sol, então, após o primeiro Tashahod, eu me levanto para o terceiro huracá. Eu apenas deixo o al-fatihá nele, então, eu me ajulei, me prostou, e me sinto para o último Tashahod. Ou eu, me levanto para a quatoracá. Se a oração for quatro huracás, como o jantar, então, me sinto, digo, o Tashahod completo, então, digo, o Salam, a minha direita, Diguendo, a paz esteja com você, e a merece-córdia de Deus. E a minha esquerda, digendo, a paz esteja com você, e a merece-córdia de Deus. Assim, realizamos a oração, e Deus, na face sereta, que ela aceite de nós e de você, que a paz e a merece-córdia de Deus, estamos com você.